Olá a todos boa tarde seja mais uma vez bem-vindo aqui ao meu canal a hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mosquetões né você já podem ver aqui na mesa alguns mosquetões a e os mosquetões são sempre uma dúvida né quando a gente tá falando um pouco de montanhismo um pouco de escalada ações de bombeira e tudo mais ok a gente não vai se aprofundar com demais nesse tema até porque existem dezenas talvez centenas de tipos diferentes mosquetão a porém a gente vai os principais que são os mosquetões aí que representam sei lá 80 90 por cento de todos os tipos utilizados ok então vamos lá o pessoal então vamos lá né começando a como eu disse eu trouxe seis tipos de mosquetão todos os mosquetões aqui são mosquetões de alumínio a quando estiver falando especificamente de alguma atividade profissional de bombeiro de salvamento aí eu vou fazer a referência ao tipo de material que é melhor ser utilizado ok eu trouxe seis mosquetões porque de maneira geral esses seis mosquetões eles definem muito bem os principais tipos de formato né a então a gente tem aqui por exemplo do lado do lado esquerdo o mosquetão oval né eu vou puxar aqui ó o mosquetão oval ele foi o primeiro mosquetão que surgiu né a quando o montanhismo foi criado na verdade o montanhismo surgiu é como atividade a não esportiva mas uma atividade a mais intensa vamos assim no século 18 uma com a sequência do dessa atividade começaram a surgir os primeiros equipamentos e quando a gente fala de mosquetão o primeiro que surgiu foi mosquetão oval o mosquetão oval até hoje é muito importante porque porque ele é um mosquetão simétrico né então se você passar traçar uma linha imaginária aqui nos nessa direção e traçar uma linha imaginária nessa direção perpendicular vocês vão ver que todas as partes são iguais se não pelo gatilho né a gente vai falar daqui a pouco também a esse mosquetão ele é utilizado até hoje porque pela sua simetria simetria perfeita ele é muito bom por exemplo quando eu estou trabalhando com equipamentos que tem placas fixas né então por exemplo uma polia de placas fixas um ascensor de punho quando eu quero colocar um mosquetão a de trava na corda a ou por exemplo um trava-quedas que tenha placas fixas distantes como por exemplo a zap da pets ou entre outras entre outros equipamentos além disso pela sua simetria ele fica mais equilibrado né então é uma coisa bastante interessante você sempre tem no seu nos seus equipamentos mosquetões ovais tanto esse que é um mosquetão de uso esportivo quanto também outros tipos de mosquetão de uso profissional como os mosquetões de aço né legal na sequência aqui ó nós temos esse outro mosquetão esse mosquetão é um mosquetão de uso profissional ok ele também é de alumínio ele é mosquetão da petzel a mas é um mosquetão profissional a vocês podem perceber que ele continua sendo aí um mosquetão oval né ele tem uma ligeira tendência aqui um pouquinho mais para o dorso mas ele continua sendo também classificado como mosquetão oval depois nós vamos entrar um pouquinho aqui na parte do estudo das travas né mas eu não vou falar disso agora nesse momento depois nós temos os mosquetões de tá então esse aqui ó é o primeiro D que surgiu é o que nós chamamos de de simétrico ok vocês podem perceber que a grande diferença do D para o oval é que a o ponto onde a carga ela fica vocês podem até observar esse mosquetão deixa eu girar aqui mais uma vez que a ó se vocês observarem que o ponto de maior desgaste desse mosquetão que é de é mais o que mais próximo do dorso né essa parte do mosquetão aqui ó legal já aproveitando esse gancho quais são as partes do mosquetão nós temos então o dorso que a parte mais resistente do mosquetão nós temos o nariz do mosquetão que essa parte aqui ok nós temos o gatilho que é essa parte aqui não é isso aqui em específico é a rosca mas a parte de baixo do gatilho nós temos a parte de baixo da rosca nós temos o gatilho e nós temos temos essa parte aqui ó que nós chamamos de dobradiça ok que essa parte que tem uma mola aqui ó que faz com que o gatilho fique permanentemente nessa posição em algumas literaturas vocês vão também escutar de base e topo do mosquetão mas isso não não é tão importante os senhores conhecerem ok legal bom o D ele então já trouxe a inovação né de você ter a carga mais próxima a do dorso e consequentemente você tem um mosquetão mais resistente né isso é uma coisa bastante interessante que foi a pensada na época do desenvolvimento dessas peças na sequência nós tivemos ainda os D's né mas o que que aconteceu o dele se tornou assimétrico né então se vocês observarem essa esse D aqui ó vocês vão ver que a parte de baixo né a base do mosquetão ela é bem menor que a parte de cima que o topo do mosquetão e eles fizeram isso porque para permitir que esse mosquetão tem uma maior área de trabalho né não só uma maior abertura do gatilho mas também uma maior área de trabalho né então quando a gente pensa no mosquetão aqui seria um local onde ficaria uma ancoragem que você mexeria menos nessa nessa ancoragem e uma parte maior de trabalho né então aqui eu tenho uma parte maior de trabalho e além de uma parte maior de trabalho também tem consequentemente uma abertura maior aqui no mosquetão então consigo colocar e tirar coisa aqui mais facilmente do que um mosquetão D eu não tenho aqui um mosquetão D simétrico do mesmo tamanho desse mas se eu tivesse a gente poderia fazer um comparativo aqui no Brasil e vocês veriam que ele tem uma abertura menor ok aqui também nós temos um mosquetão D do mesmo tipo assimétrico eu trouxe aqui porque a gente tem uma diferença de gatilho e por fim nós temos o famoso mosquetão HMS também conhecido como pera aqui no Brasil né esse mosquetão é um mosquetão importante porque a ele é é um mosquetão que foi desenvolvido para trabalhar com o nó dinâmico com o nó o IA essa sigla HMS vem até daí né HMS vem do alemão e significa nó meia volta do fiel ou o nó dinâmico no IA que são todos sinônimos né e vocês a grande diferença desse mosquetão que ele também tem uma grande abertura né mas se vocês observarem aqui ó vocês vão ver que ele tem uma grande abertura ele tem uma grande área de trabalho e diferente dos outros mosquetões a sua a o seu formato ele é praticamente uma seção circular né porque isso exatamente para permitir que o mosquetão tenha mais contato com o nó dinâmico né então ele é um mosquetão excelente então ele tendo mais contato consequentemente vai ter mais fricção né a com relação ao nó aí legal beleza então esses daí são os formatos com relação aos materiais nós temos a mosquetões de alumínio na verdade eles não são totalmente de alumínio são materiais compostos né a onde prevalece o alumínio e também nós temos mosquetões de aço também materiais compostos onde prevalece o aço ok a via de regra quando a gente fala de um cenário esportivo nós vamos sempre utilizar mosquetões de alumínio com algumas exceções por exemplo quando estou fazendo uma escalada em uma via ferrata que não seja escada mas sim cabo de aço é interessante que eu coloque nesse cabo de aço um mosquetão de aço porque imagina que eu estou lá fazendo uma ascensão a no batman é o famoso batman um cabo de aço e eu tô uma queda além de toda a problemática do fator de queda do meu alto seguro estar naquele cabo de aço eu ainda vou ter uma uma fricção enorme do meu mosquetão do meu alto seguro com aquele cabo de aço se for um mosquetão de alumínio a chance disso destruir o mosquetão é muito grande então especificamente nesse caso é legal que vocês utilizam mosquetão de aço ok legal a para as demais circunstâncias aí da escalada o indicado é o mosquetão de alumínio já no caso da atividade profissional é deve ser analisado diversos fatores ok a o primeiro fator a ser analisado é se aquele mosquetão será utilizado somente pelo operador ou se nós vamos colocar naquele mosquetão mais do que o operador mais carga do que o operador mais peso que simplesmente o peso do socorrista do bombeiro então por exemplo a montagem de tirolesa é de se avaliar se de repente não é mais interessante nós usarmos um mosquetão de aço mas também não é de se descartar a utilização de mosquetão de alumínio veja bem eu não quero engessar não quero criar aqui um trilho né eu entendo que o ideal é que nós tenhamos uma trilha a seguir né a outro aspecto interessante é que os mosquetões de aço eles têm maior resistência química então se eu estou trabalhando no local lá numa ocorrência com produtos perigosos de repente é de se avaliar a utilização de mosquetões de aço também igualmente de qualquer maneira compete a cada corpo de bombeiros estabelecer a sua doutrina operacional e no momento a e o momento adequado onde o bombeiro ele deve utilizar um mosquetão de aço ou ele deve utilizar um mosquetão de alumínio legal bom então só recapitulando nós falamos dos formatos e dos materiais falamos das partes do mosquetão né então nós temos aqui o dorso a base o topo o gatilho a rosca e a dobradiça e aqui nós temos o nariz legal o nariz vocês vão encontrar dois tipos diferentes de nariz vou até aproximar aqui na câmera aqui ó esse daqui é um modelo mais recente é o que nós chamamos de keylock ok qual que a grande vantagem dele se eu tenho aqui eu preciso retirar desse mosquetão fita ou cordinho que esteja de alguma maneira tracionada a chance de enroscar aqui é menor ok nos modelos convencionais eu posso ter alguma dificuldade então se eu pegar por exemplo aqui ó esse mosquetão oval que é um modelo convencional se vocês observarem você vê que ele tem um grande dente ali ó tá vendo ó ele tem um dentinho então se eu tiver que tirar daqui uma fita ou um cordinho que esteja tracionado né e esteja sob tensão pode ser que ele engancha aqui e você tem alguma dificuldade legal então isso aqui é uma outra diferença ok a outra diferença o tipo de gatilho esse tipo de gatilho nós chamamos de bent gate ok o bent gate ele é um gatilho que tem mais massa mas ele também tem vantagens não deve ser descartado a e esse tipo aqui ó é o que nós chamamos de white gate então ele é um gatilho de aço do tipo a de arame né qual que é o grande a grande desvantagem desse gatilho que ele precisa de um dentinho aqui ó para você deixar o gatilho preso aqui ó e isso também pode prender aqui fita cordinho e tudo mais ok mas ele também tem vantagens a grande vantagem dele que ele tem menor massa então tendo menor massa o que acontece eu vou fazer aqui para vocês verem ó ele a pela energia cinética dele é dissipada de uma maneira mais eficiente né então você imagina que esse mosquetão vai bater contra alguma pedra algum granito algo parecido ó ó ele praticamente perceba um barulho ó ele não abre se eu pegar o bent gate como ele tem mais massa pela inércia né ó ele pode ver um barulho ele pode abrir ele pode abrir legal isso também é algo que deve ser analisado por final temos esse bent gate que é de uso esportivo ele é curvo exatamente para facilitar a vida do escalador quando ele chega aqui ó e precisa clipar uma corda legal é outro tipo aqui também mais para a utilização esportiva e por fim nós temos a os mosquetões de trava né então nós temos aqui um mosquetão convencional de rosca nesse caso aqui nós temos um um keylock ó tá vendo ó já um um sistema mais moderno e uma rosca que é o sistema mais útil é mais usualmente utilizado ok olá tem uma rosca aqui legal e o pra já no campo do cenário profissional nós temos aí os mosquetões de trava automática nesse caso aqui nós temos um mosquetão de três estágios né então eu tenho que levantar girar e abrir olá vou mostrar aqui para vocês ó levanto giro e abro ok também é keylock e a grande vantagem é que por ele ser a de trava automática ele ele minimiza a chance do erro humano né isso é uma coisa muito bacana assim a ser analisado aí legal bom a gente falou de formatos falou de materiais falou das partes do mosquetão nós não falamos de certificação e também não falamos das informações que os mosquetões trazem aqui ó eles trazem uma série de informações né dos dois lados aqui isso daqui pessoal fica por uma próxima aula ok espero que vocês tenham gostado dessa introdução aos mosquetões e a gente vai seguindo aí com esse a com essa apresentação aqui em outro momento ok legal pessoal então espero que vocês tenham gostado a isso aqui na verdade é uma introdução é um pequeno estudo dos diversos tipos de mosquetão as pessoas costumam comprar os mosquetões e não sabem para que que serve cada tipo de mosquetão né então por exemplo se eu tenho ali um quero comprar um conjunto de mosquetões para montar um auto seguro uma parada aí tem mais uns dois ou três mosquetões assimétricos para trabalhar meu freio qual que seria o ideal seria o ideal eu ter ali um mosquetão HMS dois mosquetões HMS mais uns uns quatro ou cinco mosquetões de assimétrico com rosca né que são mais baratos são bons mosquetões para você montar sua parada para você colocar no seu auto seguro e você tem mais uns um ou dois mosquetões ovais com rosca ou a de engate rápido para eu conseguir trabalhar ali com backup no meu freio para alguma outra atividade espero que vocês tenham gostado a vamos voltar novamente nesse tema futuramente aí eu gostaria de retornar esse tema porque é um tema bastante complexo tem vários detalhes né mas se vocês tiverem qualquer curiosidade qualquer dúvida da faça um contato comigo através do canal ou através do meu site através do meu e-mail né meu e-mail é o contato é contato arroba victor carvalho.net e o meu site a e o meu facebook no instagram também estão à disposição de vocês beleza então até a próxima a gente se vê ae e a a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma